A gente volta falando de chuva porque o Corpo de Bombeiros registrou aí ao menos três ocorrências relacionadas à chuva forte, gente, que atingiu a cidade de Alfredo Vasconcelos, no Campo das Vertentes. A chuva aconteceu e chegou à cidade na tarde dessa segunda-feira. Segundo a corporação, o primeiro chamado foi para o bairro Violete, onde um muro desabou sobre uma casa. Uma família ficou desalojada. Segundo os bombeiros, o muro caiu por conta de falhas na drenagem da água pluvial que sobrecarregou a estrutura durante a chuva. A casa que foi atingida foi interditada. Também foi registrada uma ocorrência de chuva no bairro Botafogo, também lá em Alfredo Vasconcelos. Por lá, o muro ameaçou o desabar e colocou em risco uma casa que ficava perto da estrutura. O local também foi interditado e três pessoas ficaram desalojadas. Já no centro da cidade, uma escola ficou alagada. Móveis e parte dos equipamentos da instituição foram perdidos. Ainda segundo os militares, as pessoas desalojadas foram levadas para a casa de parentes e ninguém ficou ferido. Você está vendo imagens ali do atendimento das ocorrências lá em Alfredo Vasconcelos, no Campo das Vertentes. Música Música